Oi pessoal, tudo bom? Sou a Rir Soares, presidente da ONG Parais dos Focinhos e eu estou aqui para falar sobre um assunto sério com vocês, que é a compra de animais. Compra e venda de animais, né? Bom, a gente pegou 15 filhotinhos de uma apreensão da Feira de Caxias e esses filhotinhos, eles vieram todos doentes. É como eles vêm. Por quê? São de canis clandestinos, sem cuidado, sem vacina, eles ficam expostos ao sol, eles são expostos à rua sem poder estar expostos à rua, então eles pegam doença. Eles estão internados aqui no Intensivão, na clínica Paraíso Super Pet, que é a clínica credenciada da ONG Parais dos Focinhos. Eu quero mostrar o estado deles para vocês, para vocês se conscientizarem. Não comprem, adotem. Existem mil animais em ONGs, em abrigos, que podem ser adotados, que estão à espera de um lar e tem gente que fica dando dinheiro para esse tipo de canil. Canil clandestino, canil que não trata o animal com dignidade, não cuida da saúde do animal e depois ainda dá despesa para quem compra. Eu vou mostrar para vocês agora a situação de alguns animais que estão internados aqui por conta da irresponsabilidade desses canis. Eu vou virar aqui e vou entrar aqui dentro do local, só um minuto. Ó, é esse o estado dos bichinhos, ó. Fraldinha, soro, tratamento intensivo, totalmente prostrados, dodós, recebendo cuidado, olha. Comendo ração seca, gastrointestinal. Ó, os bichinhos é assim, nesse estado que vocês estão vendo. Aqui, ó, é isso aí, ó, que é patrocinado com a venda de animais. É esse tipo de cuidado que esses animais recebem. Todos esses estão dodóizinhos, olha. Todos esses estão dodóizinhos, todos estão passando por essa situação por conta da habilidade das pessoas que vendem animais sem o devido cuidado. Eu estou limpando aqui meu pé, porque eu vou entrar numa outra área, então eu estou limpando aqui o pé, porque essa área aqui ficou uma área de isolamento, para que não pegue essa doença em nenhum outro animal, tá? E agora eu vou aqui para um outro lugar para mostrar para vocês uma chihuahuazinha minúscula que foi colocada também para venda e que está dodói também, obviamente. Vou mostrar para vocês só um minuto. Gente, olha isso. Olha o tamanho dessa bichinha. Muita gente deve ter visto essa bichinha comigo no meu colo, na minha sala, durante os dias. Ela está com acesso no pescoço porque ela é tão pequenininha que ela não tem condições nem de colocar o acesso na patinha. A gente já colocou e já tirou. Ela está bem malzinha. Está com alimentação forçada, está no soro. É essa a situação. É isso aí. É isso que é patrocinado com a venda de animais de canis irregulares, de canis clandestinos e que não cuidam da saúde dos animais. Procurem as ONGs, procurem os abrigos, procurem as protetoras sérias e adotem. No Parácio dos Focinhos, inclusive, se você adotar um animal, você tem vacina paga por três anos e tem quatro consultas anuais para cuidar do seu animal. Então, se você quiser adotar um filhotinho, quiser adotar algum animal da ONG para as Focinhos, entra lá no nosso Facebook e no nosso Instagram e façam a adoção. Porque aí você não vai estar compactuando com essa chacina e vão estar ajudando também a ONG a resgatar outros animais. Tá bom? Um beijo grande e boa semana. Não compre, adote. Um beijo grande e boa semana.